Música Bom dia meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Vem pra cá meu querido, um pouquinho mais forte, vamos arrumar assim Tudo bem com vocês? O negócio tá tenso aqui né mulher? Bom dia pessoal do Youtube, bom dia Certo, mais ânimo né, só precisa que você tava trabalhando uma rala comigo Só não né, porque caiu um pedaço de madrinha no meu pé ontem É bom pra trocar de pé ali Que? Pessoal seja bem vindo a mais um vídeo no canal, tá? Mostra pro pessoal ali, o buraco que nós fizemos ontem Ele está com 1 metro e 6 de profundidade Cabe eu aí, dentro Oi? Não cabe oito, né? Contra a cabeça cabe, vamos lá 1 metro e 7 Deixa eu ver o buraco 1 metro e 7 Bom, nós temos aqui pessoal, chamamos de sanduíche Essa madeira que ela é feita dessa forma aqui, avança pra gente E aqui nós já temos espaços que é montado de acordo com as necessidades de cada um Aqui eu tenho um espaço de 30 centímetros Que é onde vai entrar aqui né, a minha prancha, tá? Aqui nós temos a largura de 5 centímetros né É da 4 e meio porque foi tirado meio centímetro na aparelhagem Deixa eu dar mais uma volta por aqui e mostro o pessoal aqui, tá? Mostro o pessoal também que o pessoal que fez a entrega do material Jogou o material na chuva, tá? E você pode observar que ela deu uma leve empenada aqui no meio, tá bom? Isso eu vou, na hora que eu colocar ela lá, eu vou travar ela pra poder dar uma linhada melhor Então fica atento, o pessoal muitas vezes joga o material no chão, né? E vai embora, diz que não pode descarregar dentro da obra Porque é norma da empresa, coisa do tipo, enfim Mas o vídeo não é pra isso, tá? Fique só atento, se tentando direito E que eles façam descarregar o material dentro da obra, tá? Eu, alguns anos atrás, o pessoal vieram entregar a laje pra mim na obra Já era quase seis e meia da tarde Falaram que vinha quatro horas, né? Tudo bem, aí aguardei, fui em casa, voltei Chegaram a mais de seis e meia da tarde E lá onde eu morava, né? Era um bairro com muita incidência de roubo, né? No momento do material de construção O pessoal deixou, queria deixar a plataforma Falei, se você quiser a plataforma, assim, não nada Então, de fato, não aceitei isso E acabou deixando o material dentro da obra Porque eu acho que é o correto, tá? E o que seria o intuito aqui hoje? Nós temos aqui a manta térmica Tá? Essa manta a gente utiliza pra fazer aí Na instalação em telhados O que eu vou utilizar pra fazer o quê? É novidade no YouTube, não tem Ah, eu fiz a marcação aqui, pessoal Ah... Acho que tá aqui Do outro lado, né? Deixa eu virar aqui Ali, ó Aqui, tá? É o que vai entrar aqui dentro, tá vendo? É o que vai entrar aqui, ó Tá? O que eu vou fazer? Nós vamos enrolar, né? Toda essa parte Com a manta Pra gente jogar dentro do... Da broca, tá? E fazer a concretagem Vou fazer todos os procedimentos Nós vamos enrolar isso aqui E vou explicar pra vocês Qual é a finalidade disso daqui Tá bom? Já voltamos já Bom, pessoal Eu voltei pra mostrar pra vocês aí Como é que está sendo feito aí Tá? A colocação da... Da manta luminizada Ok? Mostra pra gente aí Outra coisa Eu vou utilizar aqui uma brocha Pra você limpar toda a terra Que eu fiz um teste aqui Um buraco antes Então eu vou limpar Deixar a madeira linda Tá? Mostra pro pessoal Aqui Como tá ficando aqui dentro Aqui, ó Pessoal A intenção é a gente fechar Dá pra mostrar aqui dentro Estou utilizando, pessoal Fita crepe mesmo, tá? Mas você pode utilizar a própria fita Aluminizada Né? Pra vocês fechar todos esses vãos aqui, ó Pra evitar que a água do concreto Ela venha entrar, tá? A intenção é você não deixar A água entrar Ok? Olha lá Dessa forma aqui, ó Vem? Aqui, esse espaço aqui mesmo Poxa uma pra gente aqui, meu querido Vendo? Fechar tudo isso aqui, ó Vendo? Paulo, mas depois que o concreto secar aí Essa manta, ela vai ficar assim Sem dúvida, né? Você não consegue depois tirar mais ela Tá vendo? Vendo? Olha lá Beleza? Vou finalizar aqui Eu já volto pra gente aí Mostrar os procedimentos Da concretagem Tá ok? Bom, pessoal Já estou quase finalizando aqui Lembrando que Deixa aqui mais ou menos Uns 15 ou 20 centímetros mais alto Tá? Pra quando você jogar o concreto Ele não sujar a madeira Depois você corta com o estilete Tá? E Toda a parte de baixo Ela foi envolvida com a manta Tá? Só lembrando, hein, pessoal Porque isso aqui no YouTube Vocês não vão encontrar não, hein? Eu não sei se eu posso publicar esse vídeo hoje Amanhã Hoje é que dia de 18, 19, né? Foi bem certo da mama Nossa filhinha hoje Fazendo 4 anos Vou publicar amanhã Então, se você tiver algum vídeo Depois do dia 19 Do dia 20 Sabe que foi plágio, viu? Mas aqui na internet assim Nada se cria Tudo se cumprir Mas isso que é a ideia do Paulo Pedreiro, tá? Olha lá Bom, mas Eu vejo por aí, pessoal Eles não fazem isso, né? Eles jogam aí dentro do Do buraco A madeira Sem passar nada Por exemplo, eu tenho um vídeo no canal Onde eu ensino você a aplicar o produto Que é o Ou fala, Marca? Fala Neutral, né, pessoal? Neutral, pessoal, deverá ser Aliás, a outra malgarte Manda um casca aí Para o Paulo Pedreiro aí Naudirando aí Para o Paulo Pedreiro Com o meu pinho Mas eu uso Eu uso O Vedaprem Neutral O Vedaprem também É bom É para madeira também Eu ia falar agora O Vedaprem É Como eu falei Aqui vocês podem utilizar A própria fita metálica Ou você pode utilizar Aqui mesmo a fita Do lex, assim, tá vendo? Depois que eu concretar aqui Isso aqui vai travar Aqui dentro do concreto Olha lá O importante aqui É não deixar esses espaços assim Tá vendo? Ó Que a água vai querer entrar, certo? Então fechar tudo Tá bom, mas a fita é papel Não vai molhar, não Isso aqui é só Jogou o concreto O tempo de ele começar a curar Né? É o tempo que a fita tá Se ela for derreter Vai demorar tempo, né? Então não dá tempo A água vai entrar, não O importante é você Fechar isso aqui, ó Fechadinho, assim, ó Tá vendo? Para evitar que ela venha A água venha entrar A intenção é fechar tudo, viu? No meio das pernas Aqui tá tudo fechado, tá vendo? Não, tá na minha? Não, foi um negócio aí Tá vendo? Fechadinho, certo? Tá lá Tá vendo? Aqui também Tá ok? Bom, aqui pessoal O procedimento é Para quem já trabalha Com isso aqui sabe, né? Deixa o buraco um pouco mais largo Tá ok? Para permitir que você Venha aprumar Esse pilar E aí fazer o concreto Tá? Vou concretar também Aquelas duas caixas Tá ok? Joga um pouco de concreto Eu deixei 7 cm Mais baixo Eu vou colocar o concreto Tá? E aí a madeira vai descansar em cima Lembrando que o pé também Que foi fechado Mostra o pessoal aqui, né? Certo? Aqui mostra o pessoal Aqui também Onde é que tem que fechar aqui Não consegui mostrar? Dá a volta aqui, minha mulher Minha esposa Aí, tá vendo? Fechado aqui, ó Viu? Certinho? Bom pessoal Então vamos mostrar Como é concreto Vai mostrar como é concreto? Não, a pessoa já sabe, né? A pessoa já sabe, né? Então é como eu falei Deixa o buraco mais largo Para permitir que você Venha aí, né? É aprumar ele E aí o concreto Você joga um pouco no fundo Apruma primeiro ele Trava certinho Tá? Primeiro você apruma Ok? Depois na hora que você Finaliza a concretagem Dá uma ajustada certinha E deixa Tá bom? Não coloque nada em cima dele Pelo menos Nas meia e vinte e quatro horas Tá jóia? E jogar concreto Faz um pouquinho mais alto Por exemplo No caso meu aqui Vai vir mais ou menos aqui Tá? Então deixa um pouquinho mais alto Aí eu vou concretar Aonde vai ser o concreto? Vai vir mais ou menos até aqui Até aqui, né? E aí é só jogar o concreto Molinho, tá? Ele vai travar o pé da madeira Isso vai evitar que o concreto Encoste na madeira E venha de fato Com o pé para estragar Lembrando que essa manta No concreto Ela vai ficar anos e anos aí Tá bom? Ou seja, né? Eu acho que capaz da madeira Estragar primeiro E a manta ficar Ou seja, né? A manta não vai permitir Que essa madeira Venha estragar o pé Você está indo para mim Olha para a câmera É verdade, né? Você está tão linda hoje Que? Está tão linda hoje Estou tão palhaço Valeu, meus amigos Então é você aprender mais uma Como proteger o pé do seu sanduíche Tá? Utilizando a manta Tá? Enfim, se você de repente Tiver algum produto de manta Sobrou Eu quero saber Que você vai fazer No meio das pernas Eu já te perguntei E você não me falou Fecharam com a manta aqui? Tá também? Ah, obviamente Mostra para o pessoal aqui Aqui, ó Você vai cortar E vai virar para dentro Aí sim, ah Mostra para o pessoal aqui Vendo aqui? Aqui eu vou passar a fita Por dentro fechando Tá certo? Está aprendendo, pessoal Viu? Aqui no canal Speedwork Até minha mulher Está aprendendo a trabalhar Valeu Ele fala assim agora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau